Super Campeonato Brasileiro 2016 que nos garantiu a classificação para as oitavas de finais da Libertadores da América porém não garantiu a primeira posição nem é verdade nós vamos disputar contra o Olympia o último jogo o Olympia que também ainda disputa uma vaga se vencer o Corinthians passa o Oriente Petroleiro ah não, o Oriente... é, bom, não sei, desculpa mas enfim, nós estamos classificados ou em primeiro ou em segundo, o Corinthians chega às oitavas de finais da Libertadores em busca do Pi hoje o nosso jogo é pela nossa... sexta rodada do Super Campeonato Brasileiro é contra o América Mineiro, o América Mineiro que tem e aí aturei a Guilherme e Davi Silva praticamente o time do Manchester City e porém o América Mineiro só tem uma vitória e quatro derrotas durante esse campo do Super Campeonato Brasileiro o Ramos Rodrigues é o artilheiro do Super Campeonato Brasileiro com quatro gols pela ponte e a gente vai para a partida mais uma vez ainda sem o nosso querido e amado Robin que continua mal, tá? mal das pernas, nove semanas aí do Robin provavelmente ele deve voltar só daqui umas quatro, cinco rodadas bem na metade do Campeonato Brasileiro então galera, vamos para o jogo lembrando que se você quer aparecer na camisa do Corinthians assim como o nosso querido e amado Maurício Toff que já é a segunda vez que aparece dá uma olhadinha na parte da descrição do vídeo compartilhe este post, o post deste episódio do décimo nome do décimo oitavo para garantir a vaga no sorteio da semana que vem beleza galera? aqui está o Maurício Toff vamos dar esse uniforme do América Mineiro porque não dá né América? como é que dá para jogar aqui? vamos ver todos os dias eu sofro com uniforme uniforme aqui é razoável né? dá para jogar de laranja vamos jogar assim vocês vão jogar assim na América e aí a turê de um lado Marcos Rocha e outro vai começar a partida ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ! vai Corinthians! Arena Corinthians voltada mais uma vez Corinthians América Menina América Menina de Corinthians O Corinthians tenta mais uma vitória no Super Campeonato Brasileiro Tenta chegar lá no grupo do G4 Tenta se aproximar dos líderes, tá difícil Ir pra tampa contra o Botafogo de novo, mas a gente só joga em casa Eu quero ver como vai ser o segundo turno A gente só vai tomar pau Vai jogar fora, o que é que eles estão caçando? Aí tá Fagner, o caminho número 23 Aí está Ibra com sua chuteira nova 11 gols pela Sociedade Esportiva Brincadeira, esporte clube Corinthians Paulista Está valendo Vai Corinthians Vai diversão de bola, boa bola pra Wilson Wilson, pra Bruno Henrique Boa empurra, pra Royce Já colocou pra Guilherme Guilherme que ganhou a vaga de novo do Rodrigo Tá uma briga danada nesses dois meios aí Enquanto não tiver o Royce, vai, vai, vai Vai ter uma briga difícil desses dois Aí coloca a bola pra Royce Royce girou, vai Royce Bate no gol, Royce bateu Prensado, goleirão defendeu Bem a bola do goleiro do time do América Já coloca tudo pra ninguém Pra ninguém Olha a bola perigosa Olha a bola perigosa Bem, Wilson Hoje está bem na marcação Está bem Guilherme já coloca a bola na profundidade Ali pra Giovanna Lucio, Giovanna Lucio Vai ganhar espaço Já girou Tocou pra Royce Royce recebe um goleiro Toca pra Ibra Ibra gira Tem espaço Ibra, dá no gol Ibra Bateu o cruzado Olha, olha, tá lá dentro Tá lá dentro E é do Corinthians Foi na cagada Mas foi bom Não importa Começou com o Giovanna Augusto Giovanna Augusto Tocou pra Royce Domina, toca pra Ibra Aí lá no espaço Tenta bater É pressionado ali A dividir a bola Com o zagueirão do time do América A bola subiu pra Royce Olha, eu não sei se o Royce Tava impedindo Mas seria a segunda Nessa semana já É gol do Corinthians Não importa Marco Royce O Alemão faz o mais um Pro Coringão O Corinthians Sai na frente aqui do América O Corinthians Tá com 1 a 0 agora O América tem nada O América não tem nada O América não tem nada Aí vem o time do América Recuperou bem, Guilherme Girou o Guilherme Do gol bem Nossa, que lance do Guilherme Dá no gol o Royce Dá no gol o Royce Bateu o Royce De fora pra fora De fora pra fora O Alemão tá sinistro Esse Alemão, hein O Heidel vai jogando muito bem Agora a bola se é curtida Pra Corinthians Giovanna Augusto Sai tudo sempre do pé Giovanna Augusto Na ponta Girou bonito Deboa, perdeu Recuperou a bola do time do América Boa, a bola enfiada Pra Davi Silva Davi Silva vai fazer Um bom lance do Corinthians Não, aqui é o Corinthians Aqui é o Corinthians Olha o Corinthians Tenta sair jogando a bola Com Guilherme Guilherme vai ganhando espaço Do time do Corinthians Agora né Ele vai achar Que ele deixou o Elias Na ponta direita Veio todo o time do Corinthians Olha a Royce Entrando em profundidade Faz Royce Faz Royce Cobertura Que golaço E que gol É do Corinthians É do Corinthians É do Corinthians Que cobertura Que cobertura Que golaço Que golaço Estou pra dizer que é um dos gols mais bonitos Do Coringão Nesse super campeonato brasileiro Bem trabalhado o Corinthians Bela enfiado Bela enfiado de bola de Elias O Fagner Cássio Cássio Vamos pegar Vamos pegar alguém Lá vem o Elias No contra-ataque Do Coringão Lá vem o Corinthians Tota o Elias Pra ele Pra Royce Já fitou bonito Dribou dois de uma vez Só a Royce Vai achando espaço Royce Vamos Ibra Vamos se mexer Meu querido Tira Vamos fazer o que Põe pra ele Pra Guilherme Devolve Boa bola Bom troco de passe Do Coringão Olha o Corinthians Vamos Bate Ibra No golaço Pra fora E acenda Um golaço Do Corinthians Ibra Tudo igual Dribou Boa recuperação Olha o Ibra Dribou bonito Fitou o Ibra Tocou na área Pra ele Pra ninguém Tira a zaga Do América Recuperação Elias Girou bonito Elias Coloca a boa Bola pra Fagner Faz Fagner Põe na área Põe na área Pra Ibra Vamos Ibra Tá dentro Tá lá Dentro Um golaço Do Corinthians Bola trabalhada Elias pintou bem Aí no meio de campo Já colocou Fagner Fagner teve espaço Teve tempo Colocou com as mãos Aí o Ibra De cabeça Né irmão Ó Ó Ó Ó O Corinthians Alguém Tu pra cara Essa semana Acho que é a primeira semana Invicta Do Coringão Aqui no Super Campeonato Brasileiro Islatan Ibraimovic O artilheiro Do Corinthians O camisa Número 10 Chega a ser domingando O seu décimo Segundo gol Com a camisa Do Coringão Olha que lindo Lance Elias Ele dominou De joelhinho Deu um tapinha Girou Girou de novo Passou seco O zagueiro O Corinthians Chega ao seu terceiro gol Tem alteração Do time Do América Mineiro Entra vitinho Mas o Corinthians Chega ao terceiro gol Corinthians 3 América 0 Guilherme Recupera bem a bola Finta Triga Perna Recupera Foi um Baila com a minha Bem Giovana Augusto Giovana Augusto Vou fazer o que Giovana Augusto Fintou bonito Giovana Augusto Vai girar Gira Vai para trás Vamos ver Olha o Ibra Sobrou para o Ibra Bate Ibra Golaço na trave Vamos Góis Tá lá dentro É do Corinthians É do Corinthians Olha o Ibra Gureta dormiu Esse time do América É ruim Vai ser muito bom Esse time do América Que time merda Esse time do América E o Ibra Deu uma afundadinha De leve A bola sobrou para o Roy O Roy só complementou Para dentro O Corinthians Tem 4 A 0 Em cima do América Lá vem o time do América Tenta sair jogando Com boa bola Toca Faz inversão de bola Total Vai jogar Ganhou Esse é Ibra Fintou Ibra Dá no gol Ibra Dá no gol Ibra Bateu de fora Tá lá dentro Tá lá dentro Enfiada de bola Bosta do América O jogador Augusto Deu o carrinho Tocou para o Ibra O Ibra achou Já driblou Fintou Teve espaço Do meio da rua É paulada Paulada do sueco O Corinthians Chega ao quinto gol É a maior goleada Do Coringão Aqui na arena A maior goleada Do super contrato brasileiro Afunda de vez O América de Aiaturê Agüero e Davi Silva O time do Manchester City Praticamente Vai caindo Aqui na arena Tira o Corinthians Gira o Corinthians Gira o Fagner Faz uma graça Tirou de novo Para Elias Aí vem o Corinthians Toca a bola para Fagner Vai Elias Elias Fagner Fagner Elias Vai fazendo tudo que quer O time do Corinthians Vai fazendo tudo que quer O time do Corinthians Olha que lindo Troca de passos do Corinthians A bola cai no pé de Guilherme Guilherme já colocou para Ibra Ibra tem espaço Vai fazer o quê Girou Ibra Girou de novo Girou bem Ibra Tem espaço Dá no gol Ibra Dá no gol Ibra Para fora Fim de jogo na arena O Corinthians Consegue vencer por 5 a 0 E os jogadores do América Discutem dentro do campo Após esta goleada Maravilhosa do Corigão O Corinthians Faz 5 a 0 5 a 0 no América A gente consegue se reabilitar No super campeonato brasileiro É festa na favela Festa do Corigão Reus 3 gols O Reus fez hoje 3 gols E o Slatan Está com 2 Aí faz 7 Veio também 8 para Reus Vamos ver como ficou A classificação Do super campeonato brasileiro Após esta vitória Elástica do Corinthians O Atlético Mineiro E o Flamengo Empataram Atlético Paranaense 2 Figueirense 0 Botafogo e Cruzeiro O Botafogo vence Por 1 a 0 Chapecoense perde Para o Curitiba O Curitiba vai se mantendo Lá na frente O Curitiba Aqui tem Cristiano Ronaldo Diego Costa E o Corigão De 5 a 0 Em cima da América Mineira De Agüero E a Yature E o Davi Silva Aí o Fluminense Perdeu mais uma O Fluminense Agora vai caindo bastante Perde para o Vitória Aqui o Vitória Deixa eu ver quem tem O Alabao O Thiago Silva E o Tony Cross O Grêmio Perde para o Esporte Recife O Internacional Perde para o São Paulo O São Paulo Depois de uma derrota Perigosa na Libertadores Pode ficar de fora Das oitavas de final Da Libertadores E o Palmeiras Vence por 3 a 0 Palmeiras Que tem Cadê o Palmeiras Palmeiras tem Cavani Bale e Iniesta Palmeiras está dando Sarrafada em todo mundo E a Ponte ganha De 4 a 2 Do Santa Cruz Vamos ver como ficou A cascação Palmeiras Com 15 pontos Líder isolado Apenas uma derrota 13 gols a favor 1 gol contra É só o saldo Fantástico do Palmeiras Coritiba em segundo E Botafogo E Ponte Preta Em terceiro e quarto Consequentemente O Corinthians Aí já chega Perto do G4 Já está com 11 pontos Em quinto lugar Aí passou o Fluminense Que até então Era o atual Líder do Super Campeonato Brasileiro A parte lá de baixo É complicada Chapecoense Que tem O Modit Lucas E Alex Sanches O Flamengo Que tem Miller Cadê o Flamengo Flamengo Tem Miller Boateng E Albameyang Que descascificou a gente O Santa Cruz Que tem Reus William E Neuer O América Mineira Que foi o time que a gente ganhou agora Que tem O Agüero O Yaya Turei E o Davi Silva Estão amargando As últimas posições Do Super Campeonato Brasileiro Esse foi o nosso último jogo Aqui dessa semana Obrigado ao Maurício Toff Por aparecer mais uma vez na camisa Se você quer aparecer na camisa do Corinthians Galera Não esquece de compartilhar esse post Publicamente lá no Facebook O link do post já está na descrição do vídeo Só você clicar Compartilha com seus amigos publicamente Beleza? Vamos ver como está a artilharia A artilharia da Libertadores É do Ibra Vamos ver A artilharia do Campeonato Brasileiro Também A artilharia do Campeonato Brasileiro Pertence a Marco Reus Cinco Gols Marco Reus No Super Campeonato Brasileiro O Ibra vem ali logo atrás Com quatro O Reus Vai assumindo a artilharia do Campeonato Do Super Campeonato Brasileiro Que maravilha, né? Ou seja Nós temos artilheiros no Super Campeonato Brasileiro E também Na Libertadores Galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar aquele like Porque este like é muito importante Porque ajuda esse vídeo A chegar a outras pessoas Porque vai ficando como Para as pessoas assistirem no YouTube Fica como dica do YouTube Se você gostou desse vídeo Deixe um comentário na parte de baixo Compartilhe esses vídeos com seus amigos também Não esquece de compartilhar publicamente No Facebook Para você participar do sorteio Da camisa e da torcida virtual Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Eu fui, galera Yeah